Minutos de Sabedoria Não dê ouvidos às intrigas e calúnias. Só a árvore que produz frutos é que se vê apedrejada para deixá-los cair. A árvore estéreo ninguém dá importância. A calúnia muitas vezes é uma honra para quem a recebe. Não pare seu serviço por causa da calúnia. Se parar de fazer o que estava fazendo, dá a razão ao caluniador. Siga em frente e todos acabarão calando-se. E no fim, ainda baterão palmas aos seus trabalhos. E no fim, ainda baterão palmas aos seus trabalhos.